Música Escanteio cobrado curto, Araruna limpa a jogada, faz o levantamento, toque de cabeça E ela vai pra fora, militando Música São Paulo tentando fazer o terceiro ali Olha pro Araruna, coloca lá dentro Música Música Aí o 10 do Barueri tentando a jogada Bom desarme ali do Felipe Araruna Andam, melhor pra ele, tentou uma caneta ali pra cima Araruna e conseguiu Araruna bem demais, se recuperou, saiu jogando com o Pedrinho Transmissões da Copa São Paulo nos canais Esporte TV, todo dia tem jogo Felipe Araruna arrumou, bateu pro gol, que bola perigosa Foi mais forte, foi mais inteligente e falou Mais alto a sua qualidade e o talento de alguns jogadores Aí o Auro Toca a frente aí pro Felipe Araruna Faz boa jogada o Felipe O Evandro já se desloca Bola pra ele, tentou uma graça ali Meteu de pé direito Bola não chegou aqui no Aizu Saiu jogando o Joel Araruna, deu bote, conseguiu roubar Vem pro meio Do Barueri na Arrancada ali do Yerig Cobertura foi boa lá do Felipe Araruna E Litão Mais a virada de jogo, Araruna conseguiu sair da marcação do Tilica Ganhou espaço, fez o toque Estudando a jogada Que fazer, bola pro Araruna Chegou, vai bater, bateu Travado ali, bloqueado, Araruna na hora O Grêmio se fecha Passamos dos 38, tem jogo ainda Saiu a tabela, Araruna por cobertura Jogou pra fora Paulo Henrique São Paulo vai girando essa bola na entrada da área do Grêmio Saiu a tabela lá pelo lado direito Daí cabe o levantamento Tem bola na área Passou pelo Bruno Jesus A sobra do São Paulo Toque pro meio, a escorada O São Paulo chega com perigo Levantamento na área Passou pelo Bruno David Neres Lançamento para o Araruna Bem pertinho da linha de fundo Quase escapuliu dele Limpou a jogada Araruna David Neres Bola lançada para o lado direito Araruna dominou Pedalou Parte pra cima da marcação David Neres De novo o Araruna O toque mais alto de cabeça O Rony Vem buscar o Jefferson Araruna Tenta escapar da marcação Falta Falta cometida pelo Balbino O Carvalho O Carvalho chega na direita Para a tabela Inácio Atravessa aqui na esquerda Chega, protege Vem ao Araruna O Carvalho chega na direita O Carvalho chega na direita O Carvalho chega na direita Mais uma jogada perigosa Eu quero ver esse lance com o Pedro de novo Por baixo o Araruna Araruna Dois toques Deixando dois na saudade Passou pelo Araruna de novo O Taígo Faz jogada na linha de fundo O Taígo vem por baixo De novo o Araruna O último toque foi do Taígo E a bola foi pela linha de fundo Voltou para pegar de longe o chute do Araruna T Джim Eiffel 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 Eiff A CIDADE NO BRASIL 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 Sobra do Fluminense com o Paulinho Colocou a bola à frente Vai tentar deixá-la ainda em campo Viva E a proteção do Felipe Araruna Na velocidade, Ronaldo para devolver para o Cafu Chegou atrasado, Araruna veio bem demais na marcação Gira ali o Kadir, autor do gol, Marcelo Augusto Sem falta, sem falta Bola comprido, Clementino pede sem falta, sem falta Entrou ali o camisa número 5 Para tirar o Felipe Araruna O Iago apareceu, veio nas costas do Léo Coca e roubou Quando gritaram ladrão, já tinham batido a carteira do Léo Coca Araruna Música 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 Cafu Daí o Matheus Fernandes Apareceu o Araruna Tem pouco tempo, Felipe Araruna roubou a bola do Bonilha São 4 do São Paulo contra 4 do Fluminense Felipe Araruna lá dentro da grande área Cercado Com Rafael Abertura na esquerda Domina Igor A marcação de Araruna Melhor para o Araruna Melhor para o meio campista São Paulino E é assim que chegou o Fluminense Por dentro, passe feito para o Daniel A antecipação foi do Felipe Araruna para o São Paulo Essa irregularidade como apontou o professor Ventura Salenado Perdeu a bola Meu campista Rio pretende Araruna recupera para o São Paulo Transcrição e LSD Transcrição e LSD Vem a cobrança do escanteio do Caio Flamengo em busca do primeiro gol Desvio no primeiro pau Vai ter sobra Apareceu na hora certa O Araruna A marcação muito bem trabalhada Muito bem treinada Evandro Araruna Na frente veio o São Paulo com o João Anderson Cortou Puxou para a direita No meio Com o Evandro Girou Vai pintar o golaço Botou para fora No meio veio o Michel Recupera o São Paulo com o Araruna Abriu legal na lateral O Makawa Tomou amarelo ali na hora de bater o lateral Ele demorou muito para bater o lateral Bola para o Aizu Lateral para a equipe japonês Paulo e Cachiu a rei só 1x1 E amanhã tem mais Aizu Boa bola para o Mujikura Escanteio para a equipe japonesa Voltou o Aizu Lucca Silva tocando aqui na direita Esse é o Felipe Araruna Esse é o Felipe Araruna Auro Outra vez ali o Felipe Veio aqui no Felipe Araruna Felipe Evandro Está valendo Lance bom Felipe Araruna para o Auro Agora Araruna quer a bola de volta Mas ela veio ali para o 19 Que é o Matheus Queiroz Auro Felipe Araruna Auro A bola no campo de ataque Volante Jonathan Ameaçou bater Chutou travado ali pelo Felipe Araruna Deixou a bola escapulida o domínio Tomou dele ali o Eric Olha a indecisão da defesa do par O Eric Lateral cobrado Vem o Wagner Tentativa ali para cima do Felipe Araruna Ele perdeu Só jogando o Pedrinho com o Araruna Jogou ali mais atrás Com o Felipe Araruna Na fogueira para o Araruna O Joel acabou dando bote ali O Felipe Araruna Se recuperou Um pouquinho antes do vôlei Ao vivo Sete da noite Também no Sport TV O Felipe Araruna 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 O Felipe Araruna